Oi pessoal, boa noite, tudo bem pessoal? Eu sou o pai do André, também fiquei preocupado com essas postagens, eu não tinha visto, mas eu quero tranquilizá-los. O André trata-se de um menino muito bom, de família, ele errou, já chamamos a atenção dele, ele utilizou essa arma que é minha, é uma arma de airsoft, ponteira laranja, uma arma permitida para lazer. Existem grupos de brincadeiras que se reúnem para brincar de airsoft, são bolinhas. E o André, eu comprei colete para ele, bala clava, para ele poder se proteger e brincar com segurança desse equipamento. Ele resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto, isso trata-se de uma brincadeira de mau gosto. O André vai se retratar com todos vocês, porque ele é uma pessoa de bem, ele é um menino que foi criado, as duras lutas que a gente tem todos os dias para pagar a escola, caríssima para ele e para o irmão dele. E ele vai se retratar, vai pedir desculpa a todos vocês e fiquem tranquilos que isso não se trata, ou melhor dizendo, isso se trata de apenas uma brincadeira de mau gosto, extremo mau gosto. Eu sei que é difícil apagar o que foi feito, mas, nesse vídeo que eu estou fazendo ele se retratar, fica melhor explicado do que se trata o caráter da nossa família, certo? Se eu tivesse visto momentos antes, isso não teria acontecido. Peço desculpa a todos vocês, a todos os pais, fiquem tranquilos. Agora o André vai falar. Todas as postagens que eu fiz eram relacionadas ao Pentacle, eu sou um jogador de Pentacle amador, e eu não quis ofender ninguém ou fazer, sei lá, uma ameaça e fazer um massacre na escola. Só queria pedir desculpa e eu não quis ofender ninguém.